E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só hein, morre a atriz Ruth Escobar aos 88 anos de idade. Essa grande atriz morreu nessa quinta-feira entre 1h30 a 2h da tarde. A atriz Ruth Escobar sofria de Alzheimer e estava internada havia um mês no hospital, 9 de julho. Ela tinha 81 anos e deixa 4 filhos. Um quinto já morreu. A informação foi divulgada pela Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo. Organização que é proprietária do Teatro Ruth Escobar. O velório será realizado no próprio teatro, mas ainda não há horário nem data definidos. Também não se sabe ainda se será aberta ao público. A atriz emblemática do Teatro Brasileiro, Ruth Escobar, era na verdade portuguesa. Maria Ruth dos Santos Escobar, nasceu na cidade de Porto. Em 1936, ela se mudou para o Brasil, ainda menina, aos 15 anos de idade. Aqui, se casou com o filósofo e dramatúrgico Carlos Henrique Escobar, com quem embarcou para a França em 1958 para estudar interpretação. Montou sua companhia de teatro ao voltar para o Brasil. A novo teatro, em parceria com o diretor Alberto da Versa, e com o protagonista Antígono América. Texto do marido, em 1962, após algumas experiências de palco, com a mãe Coragem e seus filhos, de Berlote Brech, em 1960, e Males da Juventude, em 1961. Ambas dirigidas por da Versa, de acordo com a enciclopédia do Itaú Cultural. Ruth também era bastante envolvida com a produção cultural. Em 1963, abriu o Teatro Ruth Escobar, no Bexiga, na região central de São Paulo, com o apoio da colônia portuguesa. A estresse deu com o Ópera dos Três Vinténs, de Berlote Brech. Texto que depois seria adaptado para Chico Buarque, em A Ópera do Malandro. Cinco anos depois, o teatro foi palco de um dos mais tristes episódios da ditadura militar, quando o comando de caças comunistas, o CCC, invadiu o local onde se encenava a peça Roda Viva, de Chico Buarque. Depredou o cenário e espancou os atores. Olha aí, galerinha, que informação polêmica para vocês. E você, também ficou muito triste com a perda dessa grande atriz? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. E ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!